Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma resenha rápida sobre o queridinho do momento, o Tio Nacho Reconstrução Total, né? É reconstrutor, na verdade, é reconstrutor total. É o shampoo de condicionador, tá? Eles vêm nessa caixa aqui, tá? É o preço, né? É razoável, não é nem barato, nem caro. E vamos lá, ele promete reconstruir o cabelo na primeira lavagem, né? Isso acontece, Paulo? Sim, tá? Tá? É... Então, eu indico ele para cabelos danificados, cabelos com muita química, tá? É... Aloe Vera, para quem não sabe, é babosa, tá gente? O shampoo, ele é verde, tá? O condicionador é branco, não estranhem, tá? É... Ele tem geleia real, né? Assim como os outros do Tio Nacho, da linha Tio Nacho. Ele não tem parabenos e não tem sal. Elimina o dano e protege contra danos futuros. Gente, é... Eu sempre indico lavar duas vezes, né? Mas se com uma lavagem só o seu cabelo ficar bom, tranquilo. Uma lavagem só. Só deixa agir alguns minutos, tá? Para cabelo loiro, né? Descolorido. Muito poroso. Ele é ótimo, ele devolve a vida, ele devolve o brilho, tá? É... O cheiro... Ele é 100% orgânico, tá gente? Ele tem geleia real, já disse, né? O cheiro dele é bem assabonetado, tá? Você sente um pouco do cheiro da geleia, tá? Mas assim, é aquele cheiro bem lá no... Bem fraquinho. Mas ele tem um cheiro forte que fica bastante tempo no cabelo, né? Você sente o cheiro dessa geleia real. Mas ele tem aquele cheiro bem assabonetado, bem de limpeza. O shampoo, o condicionador, vamos ver. É bem parecido. Só que no condicionador você sente um pouco mais a geleia, tá? Mas é um cheiro assabonetado, fresco. Muito parecido com o do shampoo. E que fica bastante no cabelo. Vale a pena? Gente, vale. Todos os shampoos da Tio Nath até hoje que eu usei foram muito bons, né? Então, vale a pena sim. O clareador, o Tio Nath, o clareador, até o momento foi o único que realmente clareou o meu fio, tá? Então, eu também recomendo, tá? E esse foi meu vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve e ajuda no canal. Até o próximo vídeo e uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.